Bora! Nossa, o pedaço está mais perdido que o sede de você! Pra lá! Pra lá! Resta, Cris! Pra cá! O pedaço está mais perdido que o sede de você! Está ficando milho para dar para o dago! É, pica, inteiro! Quase com a espiga inteira já dá! Tudo! Um bom traço aí! Não, tem cana e milho! Você não pode pôr muita cana, né? É visto que o sede... Porque, afinal, experimenta o... Tem visto que o sede de cana e o resto de milho e... Concentrado! Um cap...